Surte a terra! Força! 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 Tenete duro! I rinforzi stanno arrivando! Força! 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 O que é isso? 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 Excelente, Scorpio! Ehi, c'è mancato fuoco! 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 Ehi, c'è mancato fuoco! 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 Um outro contínio encontrado. 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 Vai causar inagonia Vai causar emagonia O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 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 O que é isso? 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 Porque vai quando Philippines então cada vez mesma. No ponto tento me argumentar eles ditando ela. O que é isso? Tchau, tchau!